Nada de mais. Minha mãe gosta dele, fala que ele é um cara exemplar. Aí, porra, até que enfie alguém nessa calma pra me proteger, viado. Não é possível. Não, mano, até que enfie, viado. Tá doido? Oi, então quer dizer que só a Diana gosta do Hudson? Não é eu, Hudson. Porra, tá vendo, Buca? Não é eu, Buca. O negócio é do conteúdo, toma. O que foi? Eu falei o que aí? Oh, porra. Eu falei o que aí, Buca? Não, nada. Eu vou morrer, eu vou morrer. Para aí, Buquinha. Eu falei o que aí, Buca? Ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Putz, o de 09. Ai, eu tô chorando, viado. Porque é muito besta. Na moral é mesmo. Eu falei o que aí, Buca? Para jogar, mano. Pera aí. Na moral, vou passar mal. Para jogar, mano. Para jogar, mano. Eu faço live de noite. Pode desolver mais tarde, tu não é?